Estás a ver? Diz-me lá a qualidade Como é que está a qualidade? Estás a ver, tem que ver Vamos, vamos, vamos Estás a ver Estás a notar a luz Estás a notar a luz Estás a black bars Estás a ver Estás a luz Estás a luz Estás a luz Obrigado.